Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a nossa aula 9 do módulo 7, funções, e como eu havia prometido na aula passada, eu vou mostrar um jeito mais flexível de você ter um número arbitrário de parâmetros, só que sem ter que recorrer a listas, como a gente já havia mostrado na aula passada, ou a uma lista, né? Se você não viu a aula passada, vai surgir um card aqui sugerindo para você ver como é que a gente fez lá, tá? Para efeito de comparação com essa aula. Então, olha só pessoal, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou criar uma função em baralha, em baralha mensagem, e aqui a parte diferente é que agora eu tenho duas estrelinhas aqui, né? E aqui eu tenho o nome main, tá? Então, como é que a nossa função vai ser chamada em baralha? Ela vai ter basicamente uma variável p1, essa variável p1 você vai ter o valor do tipo string igual a usar, e uma variável p2 vai receber a chave, por fim a variável p3 vai receber vermelha, tá? Bom, enfim, agora o que eu vou fazer? Como é que eu posso pegar esses valores contidos nessas variáveis p1, p2 e p3 e usar ou recuperar a partir desse nome main, pessoal? Essa recuperação ela vai ser feita como? Vou mostrar agora. Você só com o comando print aqui, para ficar conciso o programa e você entender o conceito. Eu posso vir aqui e usar main como se fosse uma lista, só que aqui eu tenho a indexação não com valores numéricos, né? Com uma anotação de posição, e sim uma anotação referente ao nome que é usado para as variáveis. Só que repara que esse nome tem que estar entre aspas duplas, tá? Então aqui, eu estou falando, eu quero pegar o conteúdo da variável p2, que foi passada como parâmetro, e cujo atalho para esse parâmetro é o nome main. Está aqui, p2, ele vai pegar chave, né? Depois eu vou pegar aqui o conteúdo da variável p1, e depois aqui eu vou pegar o conteúdo da variável p3, tá? Aqui eu botei errado, tem que tomar cuidado, é sempre colchetes, não é chave, como eu tinha colocado ali. E agora eu vou colocar para rodar, para a gente enxergar o resultado disso, tá, pessoal? Então, como vocês podem ver, a gente conseguiu aqui recuperar o nome das variáveis, e com isso a gente conseguiu, digamos assim, não precisar usar lista. A gente tem aqui uma coisa totalmente flexível para passagem de parâmetros, tá, pessoal? Então, muito obrigado aí pela sua atenção, espero que vocês tenham gostado dessa nova forma de passagem de parâmetros, não esqueçam de compartilhar, e não esqueçam que o código vai estar na descrição do vídeo, pessoal. Obrigado, e até a próxima aula. E na próxima aula, pessoal, a gente vai brincar com essas funções, com todos esses conceitos que a gente aprendeu, para fazer coisas aplicadas, tá? Então, vejam lá a próxima aula, não percam a próxima aula, espero que vocês gostem da próxima aula. Até a próxima, pessoal. Tchau!